O Tribunal de Contas do Estado bloqueou as contas bancárias de 65 prefeituras e 30 câmaras municipais no interior do Piauí. Vamos falar com a repórter Gorete Santos novamente ao vivo, saber o motivo desse bloqueio, Gorete. Tiago, um dos fatos é a questão da falta de prestação de contas, pelo menos a documentação que tem que ser apresentada. Algumas prefeituras estão desde janeiro em atraso, para você ter uma ideia. O outro ponto é em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias. A gente vai conversar agora com o Conselheiro Substituto, Jackson Veras, que pode trazer mais informações para a gente acerca dessa situação, que é uma situação grave, que procedimento deve ser tomado a partir de agora. Conselheiro, bom dia. Bom dia. O que o Tribunal tem feito com regularidade, determinando esses bloqueios, é buscar uma saída extrema para resolver este problema de ausência de prestação de contas. O dever de prestar contas é inerente àquele que gerencia recursos de outro. Então, os recursos da população, o recurso público, precisa que seja dada essa transparência, essa prestação de contas. E é buscando a boa governabilidade desses recursos, bom gerenciamento dos valores, que o tribunal, numa medida extrema, busca resolver com este bloqueio. Não é a intenção da corte de estar causando transtornos aos municípios, mas é como última possibilidade que nós temos aqui de buscar uma solução para os casos. Então, temos situações aqui em que não há a prestação de contas normal dos recursos e este mês houve uma elevação do número de bloqueios, porque o tribunal também está verificando essa questão dos recursos do fundo de previdência dos municípios. Então, foi constatado que em muitos municípios não está havendo o depósito desses valores, não estão sendo creditados as contas dos fundos. E isso pode causar um dano irreparável para os servidores dos municípios envolvidos. Então, além de estarmos já trabalhando numa auditoria específica nesses fundos, estamos também agora determinando o bloqueio naqueles municípios que estão com problemas. Quero agradecer, então, ao conselheiro do Estado, Jackson Velas, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã, tomando providências em relação a esses gestores, Thiago, que não têm cumprido com a lei, que é, pelo menos, enviar a prestação de contas aqui para o TCE, Thiago. Verdade, Gorete. A informação que nós temos, inclusive, é que tem prefeitura que não entrega prestação de contas ou documentos completos desde janeiro desse ano, quando deveria fazer, pelo menos trimestralmente, isso aí a cada, no máximo, três meses depois. Muito obrigado pelas informações, viu, Gorete?